Como funcionam os cortadores a laser? Fala, Mães da Engenharia! Nós temos aqui no canal esse dispositivo aqui. Uma gravadora a laser que é capaz de fazer cortes em folhas de papel. Mas como que um laser, que nada mais é do que uma luz, consegue cortar um material? Bem, os cortadores a laser estão se tornando cada vez mais populares entre os artesãos e principalmente aqueles que querem otimizar a produção de itens repetitivos com bastante precisão. Isso acaba abrindo uma grande oportunidade de criar produtos e elaborar trabalhos de corte de precisão de maneira mais acessível e até mesmo divertida. Para entender melhor como um laser consegue isso, os fundamentos do corte a laser envolvem a criação de um feixe estreito de luz focada. Ao contrário das lâmpadas comuns, que enviam luz em todas as direções ao mesmo tempo, os lasers usam a ótica para focar firmemente a luz em um feixe poderoso e concentrado, o suficiente para derreter, queimar ou vaporizar vários materiais. O feixe geralmente é infravermelho ou ultravioleta, que são invisíveis, mas às vezes eles podem trabalhar com feixes diferentes que podem ser visíveis. Ao direcioná-los por um traçado por meio de um computador, o que chamamos de CNC, ou controle numérico computadorizado, o usuário pode gravar padrões e desenhos complexos no material de sua escolha. Com isso, o ponto mais estreito do feixe será extremamente pequeno, geralmente menos do que 0,32 milímetros, permitindo a alta precisão e com o movimento de motores, eles alteram a posição por onde esse laser irá passar, usar sua intensidade e se ele irá desligar ou ligar dentro do modelo de corte. Alguns cortadores também empregam gás pressurizado ou até mesmo sopradores de ar. Isso serve para que a fumaça que acaba sendo gerada durante a queima do material não acabe dispersando o foco do laser e até possa ajudar nas propriedades do corte. Existem vários tipos diferentes de cortadores a laser e você precisará usar modelos diferentes dependendo se deseja cortar madeira, papel, acrílico, metais ou qualquer outra coisa. Dependendo do material, o cortador pode precisar usar uma rajada de alta potência para perfurar a superfície antes que o corte propriamente dito possa começar. Mas como que um laser, que é uma luz, pode cortar um material? Para entender como um laser pode cortar o material, precisamos primeiro revisar alguns conceitos básicos. Nós temos um vídeo aqui no canal que explica de forma mais detalhada o funcionamento de um laser e eu vou deixar um card para ele no final desse vídeo aqui. Mas para resumir, um laser, que é uma sigla para Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, é uma fonte de luz concentrada, o que o chamamos de coerente. Diferentemente da luz comum, a luz do laser é monocromática, ou seja, ela produz apenas uma cor, que é direcionada e geralmente possui alta intensidade. Ela funciona com o que chamamos de emissão estimulada. Isso significa que os átomos ou moléculas excitadas em um material emitem fotos de luz idênticos em fase, direção e polarização. Esses fótons se propagam em uma única direção, formamos o que chamamos de feixe de laser. Quando um feixe de laser incide sobre um material, ele acaba sendo absorvido pelo material. Com isso, os fótons de luz transferem sua energia para os átomos e moléculas do material. Essa transferência e absorção de energia do laser aquece o material em uma área muito pequena. Isso causa um aumento muito rápido de temperatura no material, podendo causar desde vaporização do material, derretimento e até a formação de plasma na superfície do material. Existem dois métodos principais de corte a laser, o corte por fusão e o corte por ablasão. O corte por fusão é um processo comum e eficaz, realizado com lasers em uma variedade de materiais, incluindo metais, plásticos e outros materiais termicamente sensíveis. Nesse método, o laser aquece o material alvo até o ponto de fusão, onde a alta temperatura provoca a fusão localizada do material. Geralmente, esse tipo de corte a laser é utilizado lasers em estado sólido, de fibra ou CO2, dependendo das propriedades do material a ser cortado. Além do próprio laser em si, existem também sistemas ópticos de focagem, que são usados para concentrar ainda mais o feixe em uma pequena área, aumentando assim a densidade de potência no local do corte. Para ter uma noção, para corte a laser para metais, isso significa aquecer o material a temperaturas que ultrapassam o ponto de fusão do material. Ou seja, o laser consegue transformar o metal sólido em metal líquido. Além disso, é necessário um controle preciso da energia do laser e do tempo de exposição do laser sobre a superfície. Isso para evitar danos não desejados ao material adjacente à zona de corte. Isso é feito ajustando-se a potência do laser, a velocidade do movimento ou a intensidade do feixe. Em processos mais complexos, um gás inerte, como o nitrogênio ou argônio, é normalmente soprado sobre a zona de corte, que pode servir desde a expulsão de gases que possam atrapalhar o feixe de laser, como até mesmo na proteção contra a oxidação e resfriamento rápido da região cortada. Em lasers mais simples, um simples soprador, como um cooler, como podemos ver aqui, serve para expulsar a fumaça e os gases do material queimado para não atrapalhar o foco do laser. O resultado do corte por fusão é uma separação limpa e precisa do material, com bordas suaves e sem rebarba. Esse tipo de técnica é bastante usada na fabricação de peças metálicas para automóveis, na indústria aeroespacial, na produção de dispositivos eletrônicos e até mesmo em pequenos lasers que são utilizados, em gravadores a laser e até em trabalhos de corte de madeira. Já o corte por ablasão com laser, é um processo eficaz de remover o material da superfície por meio da vaporização direta, mas sem fazer com que o material passe para o estado líquido. Esse método é particularmente útil para materiais que não podem suportar altas temperaturas sem se decompor, como plásticos, cerâmicas e outros materiais termicamente sensíveis, e até mesmo na limpeza da superfície de materiais como a remoção de ferrugem de materiais. Neste método, os lasers funcionam fornecendo pulsos de energia intensos em curtos períodos de tempo. Quando o feixe de laser atinge o material, a energia do laser é absorvida pela superfície. Só que em vez de aquecer gradualmente o material até o ponto de fusão, a intensidade do feixe é tão alta que o material absorve a energia rapidamente. Essa energia absorvida pelo material causa a vaporização direta das moléculas da superfície, o que significa que o material passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem derreter em estado líquido intermediário. O controle da profundidade e da largura do corte é alcançado ajustando-se a potência do laser, a faixa de repetição dos pulsos e a velocidade de movimento do feixe. Isso permite criar cortes precisos e personalizados, sem danificar o restante do material adjacente. Para citar algumas vantagens desse tipo de corte, temos primeiramente um mínimo de dano térmico, como o destemperamento do material, e até causar fissuras devido à alta temperatura. Ele também garante uma alta precisão e detalhamento, mesmo em materiais delicados. Esse tipo de laser é mais usado pela indústria eletrônica na fabricação de circuitos impressos, fabricação de dispositivos médicos e até na produção de etiquetas e embalagens. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E aí, já tinha visto um corte a laser? Que tipo de material você gostaria de cortar com um feixe de laser? Já pensou em ter um laser desses aqui em casa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado, tem duas opções de vídeo que você pode gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.